Estamos de volta ao vivo pra você, não perca a hora, hein? Agora são 7 horas e 44 minutos e vamos de interatividade. Será que... quem será que está nos acompanhando pela internet aqui no perfil oficial do A8SE? Olha só, um bom dia especial para Zé Barros, Regina Andrade, Rosemary Carvalho, João Matias, Jair Prado, Joerlane Franqueta, isso mesmo, Joerlane Franqueta, Dalva Ramos, Michel Douglas, Miraldo Madureira, Bela Tavares, enfim, muita gente, Vera Machado, Sheila Marques, Robson dos Santos, todo mundo acompanhando, olha só, o Cristiano Santos Lima está lá em Dores acompanhando aí o Balanço Geral Sergipe. Muito obrigado pela presença e pela audiência de todos vocês, hein? Muito obrigado mesmo, viu? E olha, o vídeo de hoje vem do conjunto Eduardo Gomes, hein? Preste atenção, a moradora não sabe mais o que fazer com um vazamento de água no hidrômetro. Bora ver aí, vá, solta! Meu nome é Lidiana, moro aqui na rua Deputado Ulisses Andrade, número 238, no Rosa Elze. Estou aqui para denunciar o descaso e a irresponsabilidade da Zé Barros com compromisso com seus clientes. Veja, há três dias, há três dias a gente passa por essa situação. Olha só, a água transbordando, transbordando, certo? Enquanto pessoas aí precisando de água, enquanto animais morrem, a Dezo faz um descaso desse. E olha só, um descaso desse. Não posso solucionar esse problema porque, infelizmente, é só com ele. A população todinha do Rosa Elze se mobilizando, reclamando, questionando, achando que é um problema que o morador deve solucionar, mas não é. Porque todo o contato, todo o contato já foi feito com a Dezo. E, infelizmente, a Dezo só manda aguardar, aguardar, certo? Eu já estou com meus nevos a flor da pele, tentando resolver um problema que não é meu, e sim da Dezo. Se fosse para cortar a água, se fosse para cortar a água daqui de casa ou de qualquer morador, logo no primeiro dia eles já tinham feito isso. Mas, infelizmente, infelizmente, não é, não é, não é uma coisa que vai favorecer para eles, certo? Então, eu quero saber se vale a pena eles desperdiçarem três dias, três dias ou mais, porque eu não sei, agora eu não sei, até quando isso vai continuar. Então, eu peço ajuda, estou nervosa, estou com meus nevos a flor da pele, certo? A ponto, a ponto de ter um colapso com essa situação, certo? Eu espero que você me ajude e que alguém possa resolver essa situação. Olha para aqui. Beijo. Que situação, hein? Você percebeu, como a própria telespectadora disse, está nervosa, a voz trêmula. Realmente, é uma tremenda dor de cabeça, porque, acredito eu, que os vizinhos estejam aí, cobrando dela a resolução do problema, né? Já que o hidrômetro da casa onde ela mora está com esse vazamento absurdo. Vamos apelar para a dona Dezo, para ver se a dona Dezo resolve. Pelo menos, é o que se espera nesse carnaval, viu? Quero ver, viu? Olha, agora a bronca vem da zona oeste da capital, viu? Tem uma travessa no conjunto bugio, que, como eu disse anteriormente, essa também dá muita dor de cabeça. A via é pequena, mas é cheia de problemas. O primeiro é saber o nome. Não existe placa para indicar. Já começa por aí. Quem vai trazer os detalhes sobre esta situação é a repórter Candice Matos. Acompanhe. Imagina você morar numa rua e sequer ter a identificação dessa localidade. É exatamente para mostrar esse problema que o balanço geral veio até aqui, ao conjunto bugio, bairro Jardim Centenário, na zona norte de Aracaju, para atender as reclamações dos moradores que moram nessa travessa aqui. Essa travessa aqui não tem identificação. As pessoas, para receberem correspondência, elas têm que contar com a colaboração desse morador aqui, porque as cartas, as correspondências só chegam até aqui e a gente vai encontrar essas pessoas, esses moradores, para poder falar sobre as reclamações. Foi seu Alisson Batista, ele que é autônomo, que entrou em contato conosco. Por que, seu Alisson? O senhor já não aguenta mais? Não aguento mais. Inclusive, quando chove, minha irmã aqui está cheia de doença por causa do lixo aqui. Se você olhar daqui para lá, hoje está limpo ali, mas quando eles enchem mesmo aqui no final de semana, a gente não vê nem o outro lado da rua. São anos convivendo dessa maneira, né? Muitos anos. Eu mesmo já moro aqui há 30 anos e essa travessa aqui nunca foi feita nada. Toda a vida isso aqui, quando chove, isso aqui é lama. Foi aterrada por moradores mesmo jogando algum cascalhozinho, qualquer coisa, para melhorar a passagem. Mas nunca foi feito nada aqui, o poder público nunca olhou para essa travessa aqui. É uma coisa que nem identificação não tem. Pode estar lá no mapa da prefeitura, mas não existe nome aqui. E ninguém dá satisfação? Ninguém dá satisfação, prefeito entra, prefeito sai, ninguém nunca olhou por isso aqui. Isso aqui é uma lixeira mesmo, a céu aberto, como você está vendo ali, ó. Agora está ali cheio de cascalho, mas isso é colocado animal morto, é colocado vísceras de animal, de alguns que matam por aqui mesmo, por perto, e jogam tudo aí. É pena de galinha, de tudo que não presta você ver aí. Esse fedor de bagarço de porco, pena de galinha, cabeça de boio, dos bagarços, né? Aí vem tudo para aí. O que vocês querem, seu Alho? A gente quer que calça essa rua aqui de imediato, uma providência, que segundo a gente tem informações, a gente sabe que aqui é uma rua, mas não é calçada, né? Consta no mapa lá que é calçada. Se a gente botar uma cerca aí, eles vêm no outro dia derrubar. E aí a gente vem a pergunta, já que está calçado, onde está o dinheiro para fazer esse calçamento? Com certeza. E diz que já é a segunda vez que recebe dinheiro, é o segundo recurso para fazer a obra aqui, e a gente não vê nada. Então é com esse apelo desses moradores que moram aqui nessa travessa, que a gente não sabe nem como identificar, mas que fica no fundo do Colégio Paulo Costa, aqui no Conjunto Burgio, no bairro Jardim Centenário, que a gente fica com essa solicitação da população. Candice Matos, para o Balanço Geral. Olha, duas situações aí nessa questão, nessa travessa aí, que é travessa sem nome, né? Está isolada, perdida no mapa. O fato é que a população também precisa se conscientizar e não jogar lixo naquela localidade. Ponto. Agora, é por isso que não se pode também cobrar do poder público, que não tem como realmente resolver aquela situação, porque é praticamente inexistente, né? Inexiste no mapa, porque realmente é muito complicado para os moradores. Que situação, viu? Olha, agora a gente faz um alerta. Atenção, hein? A segurança de viagens aéreas pode estar comprometida. O Sindicato dos Aeroviários denuncia o baixo número de técnicos em manutenção de aeronaves. Isso é grave. Põe na tela. Com baixo efetivo, o trabalho se multiplica no pátio do aeroporto de Aracaju. Segundo o dirigente do Sindicato Nacional dos Aeroviários em Sergipe, o José Ivânio, Os técnicos estão tendo que vistoriar um número maior de aeronaves em curto espaço de tempo. Antes, o serviço de inspeção era feito em 10 minutos. Agora é feito na metade do tempo. Isso se agravou principalmente no ano de 2016 até agora. Por exemplo, só no ano de 2016, 550 técnicos a nível Brasil, técnicos de manutenção em aeronaves, foram demitidos, foram desligados. Só nesse primeiro mês de 2017, 116 técnicos em manutenção de aeronaves também já foram demitidos. E isso está trazendo uma preocupação muito grande para o Sindicato Nacional dos Aeroviários e para a Federação, a FENTAC, por conta do grande risco operacional que passa a ocorrer em relação às operações das aeronaves. José Ivânio cita, inclusive, dois casos mais recentes em que aeronaves apresentaram problemas técnicos. No último dia 18 de janeiro de 2017, uma aeronave solicitou um pouso de emergência em Aracaju. Com perda de um dos motores, o comandante recebeu alerta de fogo na cabine de comando, solicitou um pouso de emergência. O aeroporto ficou fechado para o pouso de outras aeronaves. Essa aeronave conseguiu, felizmente, pousar com um dos motores. Outro caso recente também que ocorreu, no último dia 23 de janeiro, decolando de Boa Vista, de Brasília para Boa Vista, a aeronave não conseguiu recolher os trens de pouso, teve que ficar sobrevoando a capital do Brasil por duas horas. E depois conseguiu, felizmente, também conseguiu pousar sem maiores gravidades, mas também evidencia a negligência em manutenção que passou a ocorrer. Ele também denuncia que há negligência de algumas companhias aéreas. Esse modelo de aeronave com o qual ocorreu esse incidente aqui em Aracaju, já está transitando, operando nesses aeroportos, sem o devido acompanhamento do técnico em manutenção de aeronaves, para que assim possa ser garantido a segurança desse voo, como sempre foi, sempre houve o acompanhamento dessas aeronaves pelos profissionais de manutenção. Segundo o sindicato, o aeroporto Santa Maria deveria trabalhar com 48 técnicos em manutenção, mas atualmente apenas 26 estão trabalhando. Obviamente, com a intenção de reduzir custos operacionais, de uma forma, obviamente, muito perigosa. Todas elas vendem segurança em primeiro lugar. Não tem como haver segurança em primeiro lugar quando você reduz investimentos em segurança operacional, principalmente removendo um dos principais agentes de garantia de segurança operacional, que é justamente o técnico em manutenção, que faz a inspeção dessa aeronave nos aeroportos, e assim garantir que essa aeronave pode prosseguir no próximo voo de forma segura. Olha, minha gente, isso é muito grave. Isso é gravíssimo, eu diria, porque nós estamos lidando aí com um grande número de pessoas. O fluxo de passageiros no aeroporto de Aracaju, ainda comparado com outros estados, é ainda pequeno, mas para nós aqui ainda é muito grande. Hoje, olha, estamos tratando aí de problemas que, como se não bastassem, esse não é o único no aeroporto de Aracaju. A gente sabe, inclusive, numa época dessa atrás, eu cheguei a dizer ao então governador Marcelo Deda que o nosso governador, enquanto rodoviário, era excelente. E os anos se passaram e já fui embora, já voltei para o estado, e o aeroporto continua com os mesmos problemas estruturais. Isso sem falar do problema da malha aérea. Chegar e sair de Aracaju é um problemão. Primeiro, porque só tem voo de madrugada, praticamente. Segundo, se eu tenho uma ideia, só um exemplo que eu vou dar, eu precisei ir a Recife recentemente, e aí tive que ir para São Paulo, pegar um voo direto de São Paulo, Guarulhos, para Recife. Quase 10 horas e meia de viagem para um estado de Pernambuco, que está aqui a pelo menos 500 quilômetros da capital sergipana. É uma vergonha o que o estado de Sergipe, que nós sergipanos, somos obrigados a ter que engolir o que as companhias aéreas fazem, e, claro, consequentemente, a Infraero, a ANAC e por aí vai. E olha, hoje eu recebi uma informação, a partir agora de março as companhias aéreas estarão aí liberadas para cobrar pela bagagem despachada. E aí, o presidente da Gol já disse, isso não vai garantir que as passagens aéreas fiquem um pouco mais baratas, né? Ou seja, vamos pagar cada vez mais caros por serviços péssimos e por uma malha aérea aqui, pelo menos para o estado de Sergipe, praticamente que ainda existe, viu? Uma vergonha, e o governo do estado, a Secretaria de Turismo precisa agir incisivamente, porque não dá mais para suportar esse tipo de coisa, tá? Já é carnaval, já é carnaval, cidade já estou fantasiada de Clark Kent, né? Segundo meu amigo Múmia, que hoje eu vim de óculos, né? Para tirar as olheiras de uma noite mal dormida, né? Olha, a folia em São Cristóvão percorreu as ruas históricas, viu? O tradicional desfile dos bonecos gigantes do bloco Filhos de Deus atraiu muita gente, hein? Acompanhe. O cortejo sai da Praça da Bandeira e logo toma as ruas do centro histórico. À frente, os bonecos gigantes revelam o tamanho da festa. Com três metros de altura em média, eles homenageiam personalidades do município, como João Bebe Água, Dona Bil, Mestre Rindu e Seu Jorge. Este com mais de 70 anos dedicados ao carnaval. Olha, morei 30 anos no Rio, saía na sexta-feira, chegava na outra semana. Não perdia nada. Então, deixei essas origens aqui, peguei o Rio, voltei para São Cristóvão, já estou com 15 anos que assumi o carnaval São Cristóvão, que é a minha terra. Eu amo esse lugar. Então, voltando, retornou o carnaval de São Cristóvão. Animados, os foliões seguem firmes pelas ruas da quarta cidade mais antiga do Brasil. Por onde passa, o grupo chama atenção. O Mela Mela faz parte da brincadeira. Aqui se aprende desde cedo a cair na folia. Os filhos de Deus pedem passagem, são filhos da animação. Muita alegria! Tá demais! Tá bom demais, bom demais. Quem quiser, venha pra cá, venha a gente aqui. Adoro! Muito bom, muito bom mesmo. Bem divertido, bem calmo, não tem confusão, não tem nada. Isso é que eu gosto. Há 12 anos, o bloco enche a cidade de cores e alegria durante esse período. É o carnaval dos carnavais. E o importante dizer que o que está de volta é a autoestima do povo de São Cristóvão. É o povo de São Cristóvão que se reuniu e retomou o carnaval da cidade. A prefeitura está colocando à disposição todo o aparato da saúde, da SMTT, a logística. Mas não a dispende pela prefeitura. É o povo que voltou a acreditar na cidade. As pessoas que organizam os blocos voltaram a se organizarem e fazer o carnaval, que é natural. É uma coisa espontânea do povo de São Cristóvão. E assim, a festa segue, sem ter hora pra acabar. Até cansar, hoje não tem hora pra parar. O negócio tá muito bom. Me lembrou as ladeiras violindas.